Música Olá gente, tudo bom? Olha o Thiago aqui mais uma vez com a gente E hoje eu vim gravar a tag Ela e Ele É uma tag que já tá rolando aí no Youtube faz um tempo A maioria das meninas respondem separado Mas eu vi a tag da Camila Coelho que tava era o marido dela Eles responderam junto e eu achei super legal Super descontraída e eu resolvi gravar assim também Então é isso, se vocês querem conferir É só que vocês estão assistindo o vídeo Eu vou ler as perguntinhas e nós dois vamos responder Primeira pergunta Quem se apaixonou primeiro? Eu Quem se apaixonou primeiro? Eu, ó, fute, né? Ó, fute, ó, fute Olha, fute, ó, fute, ó, fute Olha, fute, ó, fute, ó, fute Claro, daí o livro é desse jeito Tem que se assurar Segunda perguntinha Quem é o mais carinhoso? Eu também Ele Eu sou, eu sou carinhosa também Quando quer Não, gente, eu sou carinhosa Sendo que ele, ele é sempre carinhoso É, qualquer momento, assim Tô sempre me mandando uma mensagenzinha Vem com umas palavrinhas carinhosa Eu não Eu sou mais na minha Quando é pra eu ser carinhosa É sujeito de ser carinhosa Tudo de uma vez É sujeito de ser carinhosa Você tem sujeito de ser carinhosa É, isso aí Terceira pergunta Quem é o mais ciumento? Não, talvez eu não ciumento Não tem ciumento Ao ponto de, ah, normal Ciuma, normal Todos os travos vão pra ele É, é um ciume normal É Não chega a ser um ciumento Não tem, assim Quem é nóis, ciumento Quem ciume, você ciuma É, ciume normal Ciume de relacionamentos Quem é o mais desorganizado? Ele Ele é o mais desorganizado Gente, todo canto Ele tá ligando as coisas Ele deixa bagunçado Ele não liga pra nada Se caiu, ele ficou E é assim Eu não sou desorganizada Eu sou organizadinha Eu tenho lugar pra tudo Eu tenho caixinha pra tudo Eu faço bagunça Mas depois eu arrumo E tudo no seu devido lugar A quinta Quem é o mais vaidoso? Você, o mais Seu trabalho tem que ser você Eu falar que sou é mentira É, eu sou vaidosa, né Eu acho que já deu pra perceber aí Ah, não Eu sou vaidosa Quem cozinha melhor? Ah, sou eu Pedi a mim Ah, é que então Nenhum dos dois cozinha bem Nenhum Até porque a gente tem que ser casa, né Pra cozinhar de famosa Mas Ninguém cozinha bem É Faz o merda E você, né? Ah, tem que frito um ovo Faz um arroz Não Você não faz arroz É feijão E você esquece do ovo E deixa queimar Você não faz Eu faço arroz Mas não faço feijão Ele já faz de feijão Arroz 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 Quem demora mais pra se arrumar? Oh, quem demora mais pra se arrumar? Sei lá, né? Quem demora mais pra se arrumar? Você Não, você Eu, gente Eu demoro mais pra me arrumar Você não tem pra tudo pra tomar banho Porque toda mulher demora mais pra se arrumar Vai dizer que você também tem que demorar pra se arrumar Demora pra tudo Tomar banho Você arrumar e se arrumar e se arrumar Acabou É Porque tem a maquiagem E toda aquela coisa Escolha que roupa Que roupa Que roupa Que roupa Que roupa Que roupa Se o cabelo vai preso Se o cabelo vai solto Então por isso que demora Só a roupa É meia hora Quem chora mais? Quem chora mais? Eu 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 choro mais Eu choro por tudo Sei lá Volta o adeiro Fala aí Se eu falei pra você de ignorante Você já virou o estímulo Eu tô falando comigo Mentira Eu choro por tudo Se eu demoro a chegar Mentira Não Aí não Aí já é demais Nada a ver Não Nada a ver Se demorar a chegar É mentira dele Mentira Mas assim Se uma coisa minha cair Quebrar Eu choro Eu choro No outro dia mesmo A câmera Ela deu ruim aqui Porque tava com um negocinho Fora do lugar Eu chorei Pensando que a câmera Tinha estragado E muita coisa Eu choro por tudo Por tudo Choro 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 é comigo mesmo Quem é mais preguiçoso? É só você Eu não sou preguiçosa Eu não sou preguiçosa Eu só não sei o que fazer Eu Eu faço as coisas lentamente É diferente É o normal Eu acho que é difícil Mas depois que ele levanta Tá fazendo três peças Não faz isso Tá rindo muito É a garrafa Prisca dele Eu não reclamo Eu faço Só que eu faço Devagar E faço Lentamente Mas eu faço Aqui O acordeiro Então sou Quem é o mais sonhador? Ele 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 Adora sonhar Sonha 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 Mas assim É aquele sonhar Como ele acabou de falar Que age Mas Sempre sonha além Daquilo Que pra chegar ali Naquele ponto Que ele sonhou Tem que batalhar muito Então Ele é muito sonhador Eu não sou sonhadora Eu sou mais realista Quem come mais? Não parece Mas É Mas é que eu vivo com fome É muito De me enganar Eu não sei nem o que A gente tá com fome A berra que tá doendo Meu Deus Eu como Eu como bastante Não parece Todo mundo fala Ah senão e tal Mas Eu tô sempre comendo Eu como toda hora Se deixar Se tu falta De comer Comer é muito bom Comer é bom Comer é Fecheio de copos Se ficar sem comer Dois horas Quando põe Fica com dor É Eu também tenho esse problema Se eu ficar muito tempo Sem comer Não é relação De verdade Se eu ficar muito tempo Sem comer Me dá dor No estômago Então eu preciso comer É Por isso que eu tô sempre comendo Essa é a desculpa Ela por dentro da hora Quem é mais amigo dos outros? Eu Não Eu Porque Não é que eu seja É Eu sou amiga É o meio que você vem Sendo que Por Eu vou me ver assim Pelo que eu faço Sabe? Sou blogueira Então eu tenho um carinho por vocês Então eu me considero amiga É No curso Eu sou amiga de todo mundo Do palco de todo mundo E aquilo Se eu tenho uma convivência Com a pessoa Sempre Eu vou se tornar amiga dela Vou estar ali Para ajudar Então eu sou mais amiga Ele não Ele é mais reservado Né? Só ali Só os De sempre Ah Tá bom Isso aí Isso aí Isso aí Normal Ficando Sempre no meu lado Sem caminhar Acompanhando E eu buscávamos Amizade É muito difícil É Mais amigo mesmo Ficou aquele amigo de infância Então é Isso que ele quer mastigar Quem é o mais estressado? É O boazinho Né? É Eu sou estressada Eu me estresse por qualquer coisa Eu tento controlar Mas eu nunca sinto Qualquer coisinha Me estressa Ai sei lá Coisa boba Eu estou me estressando Por coisa boba Mas depois eu me arrependo O que que eu faço? Chove 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 mal Quem demora mais no boi? Bom amor Eu Eu demoro mais Quem é o mais responsável? Os dois Nós dois somente responsável É Com nossos compromissos né? Com tudo Pode ser a mínima Pode ser a coisa que Tem importância não Mas isso eu tenho que entender Isso São coisas assim São coisas assim Inresponsável com a vida né? Hoje em dia é muito difícil Então você tem que ter muito cabeça Tem que ser responsável Decidir o que você quer Pro seu futuro Então nós temos que ser muito Descansável Em relação a isso Não são assim Moda banguá Vamos viver Viver intensamente Como se não fosse mesmo Não A gente sempre planeja as coisas Sempre não Sempre que na esquina A gente está planejando A hora e o dia Tudo Quem canta melhor? Vamos dar uma palinha Vamos ver quem canta melhor Opa É assim Ninguém aqui é cantor né? Mas eu quero demais Ele é um piásco cantando Sabe assim Erra letra de música Não grava E mistura refrão Com o começo Então ele Canta muito ruim Eu canto meio assim Diva Quem fala mais ao telefone? Não é A gente fala mais ao telefone Para compromissos Se tiver que falar com alguém Algo importante Mas fora isso né Eu acho que pode Ninguém fala mais ao telefone Se não for o trabalho E algo urgentemente Ninguém fala mais ao telefone Negócio tudo agora Whatsapp Facebook E-mail Então Quem tem Quem dorme mais? Eu Eu falo dele logo Pronto falei Eu dormo mais Porque Ele dormia muito bom Comer e dormir É muito bom Quem é mais atrapalhado? Eu Ele Como por ele? Ele é desorganizado Então Se a pessoa é desorganizada Eu acho que ela é atrapalhada Quem é o mais esquecido? Ele também É muito esquecido Você fala uma coisa Que ele de manhã De noite ele não lembra Não lembra de nada Eu deixo meu celular em cima Porque ele solta Mas outro nada O bom Quem é o mais competitivo? Não tem A gente não tem esse negócio De competição Agora Agora Você já tira Mas agora Tranquilo Deu seu depoimento Deu seu depoimento Deu seu depoimento Não sei A época Ele já passou A época de ser competitiva Mas Passou essa época Sei lá Não tem Não tem Ninguém quer competir Eu pelo menos Sou competitiva Se eu ganhar Ganhou Se não ganhar Pra mim também tudo faz Sei que ultimamente Eu tenho ganhado muita coisa Gente, sorteio é comigo mesmo Estou ganhando tudo Estou ganhando tudo Impressionante Qualquer vez em que eu vou Que tem sorteio Eu estou ganhando sorteio Mas Se não ganhar também Só que é bom Agora A última perguntinha Pra finalizar Quem é o mais bonito? Seba Linda Sei lá A gente não tem esse Se é mais bonito Diba Ai de graça Não tem esse Quem é mais bonito Acho-se Se eu sou coelha Porque Algo nele me interessa E eu acho muito bonito Se ele está comigo Porque algo em mim Me interessa nele E ele me acha bonito No caso Nem é bonito É o jeito A forma que a gente conheceu Se encaixou aqui Perfeito É Eu acho que não tem Assim Beleza Beleza é pra mim mesmo Isso É importante É a pessoa que está do seu lado Sempre A pessoa que está do seu lado Sempre O modo dela de pensar É disso que Eu olho meu foco é isso Meu foco é isso Meu foco é lindo É Ah eu sou Toda mulher Fica bonita Por que? Na maquiagem Cabelo Então isso é complemento Então todos nós somos bonitos Eu falo que você tem cabelinho Cabelo cortado Assim Ela já pode mudar A gente vai casar de franja A gente vai casar de cabelo longo A gente vai casar de cabelo pequeno A gente vai casar de cabelo pequeno Ela quer cortar o cabelo né É isso aí É isso É isso É isso gente O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei Se inscrever no canal Dizer o que você achou da sua opinião E é isso Um beijo E até a próxima